Fala aí família, beleza? Mano, tamo aqui pra mais um vídeo, mano, e dessa vez vai ser um vídeo, um encontro, mano, de só Nissan GTR, mano, só vai ter Nissan GTR aqui, mano, e pelo que eu dei uma olhada aqui, só tem R35 e R34, mano, não vieram com aquele GTR antiga, das antigas, mano, mas é isso daí, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal, mano, ativa o sino de notificações, quem não for inscrito, mano, e eu tô me embolando aqui já, mano, logo de começo de vídeo, mano, cara, eu tô muito empolgado aqui pra gravar esse vídeo aqui, bem bacana pra vocês, mano, já tem bastante tempo aí que eu soltei uma enquete, mano, que eu ia fazer esse vídeo aqui, vamos pedir pro pessoal mandar salve, senão eu esqueço, e mano, já tem bastante tempo aí que eu soltei essa enquete que eu ia fazer esse encontro, mano, quando eu fui fazer o encontro, mano, eu chamei a galera do Discord e os caras, ninguém veio com o GTR, mano, tá ligado? Aí depois eu fui gravar o encontro de viaturas aí, e, cara, o pessoal começou a bagunçar no encontro, mano, aí desde então, mano, eu diminuí a frequência que eu gravar com o pessoal do Discord, mano, mas estamos aqui com o pessoal do Discord, depois de muito tempo, voltamos aqui, gravar vídeo com o pessoal de lá, mano, é, e, mano, como eu disse, deixa o like aí, se inscreve no canal, mano, quem não for inscrito, ativa o sininho de notificações aí, que é muito, muito importante, mano, pro crescimento do canal, E pra vocês ficarem ligados sempre que saem vídeos novos aí, beleza, mano? O cara já tá chegando aqui, estacionando na parada errada, na vaga dos outros, mas não tem caô não, mano, é, mano, comenta aí que vídeo que vocês querem ver, é, nesse final de semana que tá chegando agora, mano, que eu vou tá trazendo aí, como de costume aí, oh, acho que foi o Baiano que levou o carro dele lá, lá pra baixo, mano, foi o Baiano? Não sei, mano, mas levou o carro dele, meteu o pé com o carro dele, mano, que eu botei o carro aqui do Sagaz em primeiro, acho que o Sagaz, mano, nem lembro, mas, galera, é isso daí, mano, bora começar a mostrar os carros, bora tirar os botões aqui da tela, E comenta aí, mano, como eu falei, pra, o vídeo que vocês querem ver, esse final de semana, mano, o jogo que vocês querem assistir, beleza, mano? E, bora tá aqui, o gráfico tinha caído, bora ter que tirar os botões de novo da tela, e, mano, é isso, mano, é isso, aqui é tudo na hora, tudo feito na hora, não tem corte, não tem edição, tô zoando, mano, tô zoando, espero que não caia de novo o gráfico, mano, espero que não tenha caído na hora que eu fiz o Tombineio, mano, se não o Tombineio vai sair sem sombra, velho, Mas, é isso, mano, olha o carro do Sagaz aqui, um R35 aí, é, com a plot da New Balance, mano, nunca tinha visto, mano, aqui, ó, o símbolozinho da, a logo da New Balance, cara, eu não tinha visto nenhum carro até agora com a plotagem da New Balance, mano, se eu vi, eu não reparei, mas até hoje no canal, mano, nunca tinha reparado, nunca tinha visto um carro com a plot da New Balance, é o capozão aí, mano, com a logo novamente, tá bonito, mano, tava de parabéns aí, Sagaz, Curti demais, mano, e aqui, mano, o meu R34 aí, mano, de Drift, mano, é, eu já trouxe ele no canal, naquele vídeo lá de Drift, mas, mano, eu voltei com ele aqui, mano, porque, dessa vez, mano, veio a atualização de moeda, mano, e tal, eu tinha comprado, aí eu consegui moedas, né, mano, e consegui comprar o body kit pago pra esse R34 aqui, mano, e agora ele tá, eu trouxe ele novamente, mano, ele tá com a mesma plot, só que, agora ele tá com reflexo, que veio na atualização, na pintura, né, mano, e o body kit pago aí, mano, olha esse body kit lindo, mano, nossa senhora, mano, eu achei ele ficou muito interessante, eu resolvi trazer novamente aí no canal, mano, se vocês quiserem ver vídeos de Drift aí, mano, comenta também que eu trago, volta aí com o vídeo de Drift, mano, o próximo aqui, do Baiano R35 aí, com a plot que eu não sei do que é, mano, essa plotagem, mano, mas olha só, mano, que maneiro, esse patrocíniozão aí, Yokohama, Advan, Pia, mano, Pia, cara, mano, o nome do patrocínio Pia, mano, caraca, Nismo, cara, vários patrocínios aí que eu não conheço e tal, mano, mas é isso, mano, tá bonitão, ele tá de parabéns, Baiano, seu carro tá top demais, mano, E bora tá partindo aqui pro próximo, mano, que é do Anjo, Oxi, Oxi, é de quem, mano, teletransportador aqui do L-Zin, mano, olha o carro do L-Zin aí, mano, R35 da Penzoil, mano, não sei como se é essa marca, nós aí na, aqui atrás, mano, marca nós aí de nitro, tá bem bacana, mano, número 56, mano, pra corrida, tá interessante, mano, tá de parabéns aí, L-Zin, Seu carro tá bem top, mano, parabéns aí, de verdade, e o próximo aqui, mano, é do, de quem, mano, não dá nem pra ler, mano, Murilo, é, mano, acho que é Murilo, Murilo DK, mano, tá com R35 aí com a plot da Liberia e o Alck, mano, a plot que muita gente usa no R35 aí, mano, é essa plot aí, que eu nunca usei, porque eu não gosto muito dessas coisas padrão aí de costume que o pessoal usa bastante, tá ligado, eu gosto diferenciado, mano, Igual o meu carro ali de Drift, foi eu que fiz, mano, saquei várias coisas e ficou no meu estilo, mano, e o próximo aqui, mano, é do, do que? NG, NG, YouTube, NG, NGYT, mano, sei lá, mano, que nome é esse, mas olha aqui, mano, tem o desenho de uma mulher aqui, não sei que mulher é essa, mas, ele tá com o aerofólio verde, mano, Aqui é um verde, nossa, mano, verde, com vermelho e preto, mano, e uma roda aí, branca, prata, mano, tá, tá meio diferente esse carro aí, mano, mas tá bacana, mano, parabéns, NG, tá top, mano, não sei o que tá escrito aqui, não consigo ler essa língua, e bora pro próximo aqui, mano, que é de quem, mano, esse carro aqui? É de quem, mano, tá escrito carioca aqui, mas quem tá aqui, o anjo, o anjo sumiu, nossa, mano, o anjo sumiu duas vezes já nesse vídeo, mano, mas eu acho que é do carioca, tá escrito carioca ali no capô, mano, tá bonitão, R34 aí, ele fez até a logozinha aqui atrás do Japão, a bandeira do Japão, mano, Nissan, Tiffany King, mano, e aqui ele pegou a base naquela pote lá da, do, acabei de falar, mano, da Liberty Walk, tá de parabéns aí, carioca, mano, bora pro próximo aqui, mano, o Alessade, o Alessade, mano, tá com R35 aí, básico, mano, pretão aí, com a saia lateral em vermelho, tá básico, mano, tá básico, tá básico, tá maneiro, mano, curti, é um fosco aí, com, cara, mano, não sei dizer essa cor aqui, mas tá um fosco aí, um preto fosco, tá bacana, mano, e ali o cara vem pro encontro de, cara, o encontro de GTR, o cara vem de 350z, mano, caraca, mano, e aqui, mano, outro R35, mano, eu confundo R35 com R34, mano, mas olha aqui, esse daqui tá preto, só que não tá um preto igual aquele, esse daqui tá dando reflexo e tal, mano, então esse daqui tá assim, bora aqui, tá com a placa aí, e o R35 GTRI, bacana, mano, curtinho, tá de parabéns, mano, E o próximo aqui, mano, do Anjo aí, finalmente chegamos no carro do Anjo, mano, confundi ele com os outros carros ali, e, mano, tá com a placa Godzilla aí, mano, olha o Godzilla, mano, Nissan, tá bacana, mano, Speedhunters, mano, tá demais esse R35 aí, mano, tá de parabéns aí, curti demais, mano, tá bem top, mano, de verdade mesmo, olha, Bacana, bacana, hein, mano, curti esse degradê aí de cores, e o último aqui, mano, é o Bumblebee aí, mano, zoeira, é o, é o Tropa BSNR, mano, não sei quem é, mano, tá escrito Hyper aqui, e o Aerofolio Rosa aí, mano, aqui é um rosa, é um roxo, sei lá, mano, Mas tá diferente aí, mano, e top demais, mano, e tem uma mulher aqui, mano, que me intrigou desde a hora que eu cheguei aqui, mano, que mulher é essa, mano, da onde saiu essa mulher, mano? Cara, depois que vi a atualização, mano, eu entrei numa casa que tem tipo uns quadros, mano, diferentes, mano, uns carros com um desenho dos novos carros do jogo, mano, e, cara, Eu achei bem intrigante, mano, se vocês quiserem ver um vídeo, mano, de eu explorando todos os lugares, mano, que tem essas imagens assim, quadro no jogo, mano, as casas e tal, Eu dou uma procurada aí, uma pesquisada, mano, e trago um vídeo pra vocês aí, explorando as paradas aí que tem no jogo que ninguém percebe, tá ligado? E a gente, quem sabe, faz um vídeo, mal, 350z bagunçando, mano, aí é complicado, né, mano? Ó, com o caveirão aí no capô, e, mano, não sei o que fazer nesse vídeo, mano, eu não sei o que a gente pode tá fazendo, mano, de verdade mesmo, é, cara, Bora fazer o que, mano, bora pegar meu carro aqui, o que a gente pode tá fazendo, mano, ah, mano, a gente pode tá fazendo É, igual eu fiz no último vídeo, mano, que a gente fez o vídeo da Meca lá, mano, o encontro só de Mercedes, a gente pode tá fazendo uma corridinha lá, a gente fez com a Meca, mano, Será que o pessoal vai aceitar aí? Tem bastante gente aqui, mano, no vídeo da Meca, eu acho que tinha 6, 7 pessoas só, e aqui vai ser mais competitivo, hein, mano, Se o pessoal aceitar aí e fazer essa corridinha, nós faz, hein, mano, mas depende do pessoal aí, bora ver o que eles vão querer, mano, O que a gente pode tá fazendo, beleza? E olha só, nossa, mano, esse body kit aqui é muito lindo, hein, mano, na moral, mano, é, chama o pessoal pra corrida, mano, Porque a gente já vai e mete o pé, e já faz essa parada aqui logo, mano, O pessoal tá falando várias coisas aleatórias, e eu acho que eu vou meter o pé, hein, mano, o pessoal não sabe também o que fazer O pessoal tá zoando 350z ali, mano, falando que o cara confundiu GTR com 350z, mano, mas é isso daí, mano, bora dar um rolê aqui, o pessoal já tá saindo mesmo Ó, chegou o Brian aí, mano, atrasado, mas chegou, hein, e bora ver, mano, bora ver se a gente faz essa corridinha mesmo A gente pode tá fazendo, é, mano, naquele mesmo local que a gente fez o da Meca mesmo aí, mano Eita, mano, cara, esse carro aqui tá pra drift, mano, então, vai ser um pouquinho chato de fazer curva com ele, mano, Ele tá com a gravidade aí, a suspensão, as paradas, tudo, mano, pra drift, então, mano, complicado, hein, família, complicado Mas na reta ele vai bem, ó, o problema é se tiver alguma curvinha que ele, ó, soltei o acelerador, mano Acelerar de novo, soltei, tô soltando, mano, ó, sem acelerador, mano, e ele já, ó, já desliza, mano Sem o acelerador ele já tá deslizando Nossa senhora, mano, pra sair daqui agora, hein O cara tá jogando de traseira, mano, ó Nossa senhora, mano Bora lá, mano, bora lá Não tem o que fazer, né, aqui, a curva mesmo Bora aqui, ó Olha só, mano, como é que ele desliza Nossa senhora, mano Se vocês quiserem que eu aprenda drift aí, mano, fazendo drift aí pra vocês Ou até ensinando também Ensinando o que eu não sei Tô zoando, mano Mas se vocês quiserem, é só comentar aí que eu vou tá lendo, beleza? Quem sabe aí eu traga pra vocês, mano Só comentarem bastante E bora começar, mano, na reta ali, onde tem aquela reta, mano Bora pra reta ali, pra gente tá começando a nossa corrida Porque, mano, se não, a gente começar aqui Quando chegar na curva ali, eu vou virar e vou perder o controle do carro, mano Então bora já começar aqui, onde depois tá curvinha Mas o pessoal tá metendo pé, mano O pessoal acha que já começou, hein O pessoal meteu o pé, família Nossa Acho que o pessoal tá pensando que já começou, mano É, mano Bora ver, ó 31, o Braga passou aqui Mano, o pessoal meteu o pé mesmo, mano Ó o amarelinho lá na frente, mano O cara já tá na metade da rodovia, mano O pessoal achou que já tinha começado, mano Eu só ia vir pra cá pra gente dar a largada aqui E agora, mano Pro pessoal voltar, mano Já era, mano Tá geralmente eu metendo pé, família Ó, tem um voltando aqui, mano Quem é, mano? Pera aí Caraca, mano Os caras meteu o pé e me deixou pra trás Caraca, família Ó, quem tá aqui, mano Quem tá aqui é o Lzinho, mano É, pelo menos um, mano Ó, fazendo drift de ré, mano Ó Caraca Manja, hein Nossa, mano O pessoal já até chegou lá, mano O cara tá chegando na City 1 já E eu tô aqui, velho Os caras já tá no Japão, mano Caraca, mano Os caras meteu o pé e me deixou pra trás, mano E família É, aproveitando, mano Enquanto essa corrida aqui não deu certo Já pra lembrar vocês novamente, mano Se vocês quiserem ver vídeos diferentes amanhã Que não seja a Car Park, mano Nesse final de semana Comenta aí que eu vou estar trazendo um jogo diferente aí Pode ser de carro Pode ser de outro tema também Outra, outra categoria, né Um jogo de outra categoria Que eu posso estar trazendo pra vocês, mano E se vocês quiserem ver FR Legend Que vocês curtiram bastante quando eu trouxe, mano É, se vocês quiserem ver, mano Eu só comento aí que eu trago novamente, beleza? É, vocês curtiram demais E também, mano É um jogo bem bacaninha, hein E não é tão difícil fazer drift lá E, mano, literalmente, mano O pessoal já foi embora, mano Tá só eu e o Lzinho aqui Caraca, mano Chama ele pra meter o pé, mano Que meu carro tá meio de drift Ele falou que o dele também é Eu acho que o dele também é, né Ele tá fazendo umas paradas de ré aqui Bora ver, mano Cadê, mano? Ele falou que o dele não é pra correr, mano Nossa, mano Ih, complicou, hein, mano Ficou nós dois pra trás com o carro de drift, mano Nossa senhora, mano Nossa Meu carro aí tá bonito e tal Mas não corre nada, mano Meu carro só desliza O dele também, né, mano Caraca, tamo na merda aqui E mostrar pra ele aqui, ó Olha o meu como é que joga, ó Só tô acelerando, mano O carro já vai virando sozinho Caraca, mano Bora meter o pé, mano Bora meter o pé Minha frente toda quebrada já, mano Ó, ele fazendo drift de ré novamente Nossa, mano Caraca Ó, pessoal Eu dei gente até voltando, mano Nossa Mano, bora lá, mano Eita Eita, estraguei o motorzão aí Bora fazer o bug aqui pro carro consertar Eu acho que vou passar aqui no posto, hein, mano Tem um posto logo aqui na frente Que eu me lembre, mano De tanto passar aqui E eu decorei onde tem as paradas E eu lembro que tem um posto aqui na frente Tenho quase certeza E bora passar no posto Talvez Ou a gente mete o pé direto Olha o bug aí, mano Nossa, mano Toda hora eu dei esse bug Somente no condutor na rodovia, mano Que dá esse bug aqui E aqui, mano O posto Ah, não Do outro lado aqui É É do outro lado aqui mesmo Bora no posto Ou bora ir reto, mano É, bora no posto, família Eita Quase que eu bati no posto, mano Foi calculado isso daqui, mano Foi calculadinho E gasolina A gente tá Tá ok, mano O tanque tá cheio aí Bora só ver a questão do De consertar aí o carro Que tá amassado, né E ele acaba perdendo o controle Estabilidade E velocidade também, mano Por conta da De ele estar estragado, mano O pessoal aí, mano Bora meter o pé, mano Bora acelerar com tudo agora Agora vai, mano Mano, bora deixar uma câmera aqui diferente, ó Porque, mano, a traseira desse carro tá muito linda, hein, mano Olha só essa traseira, família Nossa Eu botei uma placa Uma placa não, mano Eu botei uma parada vermelha ali com raio Eu tô olhando a parada e perdi o controle do carro, mano E combinou, mano Com a lanterna traseira dele, mano Não sei se é a lanterna que fala, mano Mas eu acho que é a lanterna sim E combinou, família, ó A paradinha vermelha Eu taquei uns raios ali embaixo E ó, tá escrito em japonês, mano E, cara Eu vou deixar um Vou falar aqui pra vocês, mano Do lado do meu carro Tá escrito em japonês, mano Tá escrito o nome da garota que eu gosto Em japonês, mano Eu não lembro se eu botei em japonês ou em chinês, mano Mas tá Eu acho que é japonês mesmo Na lateral, mano Aqui a traseira eu acho que tá escrito Nasa Joga Ou Nasa, mano Mas eu escrevi na lateral o meu nome E o nome da garota que eu gosto em japonês, mano Que eu não sabia o que botar Eu queria botar em japonês Ah, vou escrever o nome da garota que eu gosto Aí eu escrevi Na lateral do carro, mano Então, quem conseguir traduzir aí, mano Que tá lá na lateral do carro Eu não vou mostrar a lateral, mano Quem quiser eu volto o vídeo lá no começo Quando eu tô mostrando o meu carro E vocês vão ver, mano É a escrita em japonês que tá maior, eu acho Não lembro, mano Tem bastante tempo que eu fiz esse carro Mas tá o nome dela aí Escrito, mano Bora ver quem descobre aí Quem consegue traduzir E também Comenta aí, mano Quem conseguiu traduzir E eu vou tá respondendo aí, mano Vamos ver se vocês quiserem Chutar os nomes aí Nos comentários, mano Bora ver quem acerta aí, mano O nome da garota que eu gosto Ih, mano Tô chegando aqui, ó Um bug, mano Eita, mano Perdemos quanto Eita, nossa senhora Eita Uxi Olha o carro, mano Que doido Caiu em pé, família Nossa senhora, mano Viu, né Caraca Nem arranhou, mano Olha só Cara, eles deu uns 50 mil Mortals Família Uns 50 mil Mortals E o carro tá de boa, mano E galera Terminamos o vídeo aqui Com estilo, hein Terminamos o vídeo aqui Com estilo Família Quem gostou do vídeo Deixa aquele like, mano Pra tá fortalecendo Daquele jeito, mano Que vocês sabem Que vai ajudar demais Divulguem esse vídeo, mano Bora bater 15 mil inscritos aí 15 não, mano 14 E aproveita e já bate 15, mano E é isso, família Espero que tenham curtido De coração mesmo Agradeço a todos Que participaram aqui O pessoal do Discord, mano Se vocês quiserem participar De encontro Como o pessoal Que tá aqui, mano É só entrar no nosso Discord Que está aí na descrição E segue nosso Instagram também, mano Que eu posto foto Dos meus carros lá Beleza, eu vou tá postando Foto desse carro aqui, mano Que eu tinha até esquecido Que tinha ele Que eu tava ultimamente Jogando só na outra conta, mano E agora aqui nessa conta Eu lembrei que eu tenho Esse carro banheirinho, mano Pra postar foto lá, mano Então, mano É isso Segue nosso Instagram Nosso Discord Entra lá no nosso servidor do Discord Pra vocês ficarem ligados E participarem do vídeo aí Sempre que eu fizer vídeo Com o pessoal de lá E é isso, mano Espero que tenham curtido de verdade Até a próxima aí Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau